Bom dia a todos. É possível fazer incorporação numa casa isolada? Sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Café da Manhã com o Professor. A incorporação imobiliária ocorre sempre no ambiente de um condomínio. O condomínio se caracteriza pelo ajuntamento de duas ou mais unidades numa edificação, mas dividindo algo em comum. Dividindo algo em comum. Por exemplo, quando dois ou mais apartamentos se ajuntam num edifício, dividindo algo em comum, o que poderia ser esse algo em comum? Um salão de festas, uma escadaria, uma guarita para porteiro, qualquer coisa em comum. Está configurado o condomínio. Então, a incorporação sempre ocorre no ambiente de um condomínio. Ora, uma casa isolada não pode ser, evidentemente, um condomínio, e por isso não é possível haver nela uma incorporação. Não é? Não. Não era. Por quê? Com o amadurecimento da incorporação imobiliária, que é como um caminhão desgovernado, ladeira abaixo, ninguém vai segurar, isto é, sempre estará amadurecendo, mais rápido, menos rápido, né? Desejou, então, o legislador que a incorporação fosse estendida também a uma casa isolada, para que ela pudesse ter todos os benefícios da incorporação. A venda em planta, créditos específicos, patrimônio de afetação, o regime especial de tributação, o RET, etc, etc. Para isso, gente, foi promulgada, no dia 27 de junho desse ano, a lei 14.382, alterando o artigo 68 da nossa lei da incorporação, a lei 4591 de 64, permitindo, gente, a incorporação clássica também numa casa isolada. Evidentemente, com todos os ajustes necessários, lá no memorial de incorporação, obviamente, né? Retirando aqueles documentos óbvios, como a discriminação das frações deais, não há, né? A convenção de condomínio, etc, etc. Com isso, gente, agora, uma casa isolada poderá ser uma incorporação, obtendo o incorporador todos os benefícios de uma incorporação clássica. Belíssima notícia, não é? É o resultado, isso aí, gente, é o resultado do amadurecimento permanente da incorporação imobiliária, no sentido de qualificar cada vez mais o mercado imobiliário nacional. É isso. Bem, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você tem algum contato que possa precisar dessa informação, compartilhe. Muito obrigado a todos, e até o próximo Café da Manhã. Um grande abraço.